Como que fica essa questão de previdência, alguns desses direitos? Talvez aqui, professor, até por tanta intimidade com a resposta que o professor trouxe aqui, vale a pena a gente já entrar. Afinal, como que fica essa questão? Perfeito. Essa, professor Diogo, é uma das mais sensíveis. Só um parêntese rápido. Ela é tão sensível que foi através dessa pergunta que o professor me fez, é que nasceu, eu vou contar depois da origem, aquilo que nós hoje conhecemos como união de pessoas do mesmo sexo, através dessa dúvida. Mas o que a união estável pode trazer? Quais os benefícios? E ao responder quais os benefícios, nascerão uma série de outras possibilidades. Vamos primeiro responder, então, quais os benefícios e depois pensar no próximo passo. Reconhecida a união estável, seja ela judicialmente ou seja ela extrajudicialmente, por contrato, primeira consequência é assegurar à pessoa que convive com quem está com ela, o direito de, um, manter o partilhamento sucessório. Se a pessoa vier a morrer, a pessoa que convive com aquela outra pessoa tem direito a não só receber o valor ou o patrimônio que aquele cidadão tinha, inclusive se aquele cidadão já tiver filhos, de partilhar com eles este patrimônio. Então, o sujeito que convive em união estável formalmente regularizada, reconhecida, terá esta assistência econômica, diga-se de passagem, protegida. O Código Civil outorga já de plano este direito. Não só o direito de pensar em ter este patrimônio, como se for o caso de partilhar com os filhos do cônjuge falecido aqui, do companheiro falecido. Dá um outro direito também. Pode ser que as pessoas não consigam viver juntas bem. E se isto acontecer, aquele que é companheiro tem direito, por exemplo, na dissolução da união, de ter a sua ameação, de reaver metade daquilo que ambos investiram por um período de tempo, o período da comunhão, o período da relação de união estável entre aqueles cidadãos. E há um próximo passo, talvez seja o que mais interesse a muitos. Claro que a pessoa que convive em união estável formal com alguém, é protegido, sim, pela previdência pública e, inclusive, privada, professor Diogo. Vou lhe dizer aqui como funcionaria. Digamos que A vive em união estável com B. A contribui com a previdência pública formal todos os meses para obter um futuro benefício de aposentadoria, que pode ser por tempo ou por idade. Muito bem, digamos que ele se aposente e que ele ainda esteja convivendo com essa pessoa e que ele morra, que A morra. B, ao ser companheira ou companheiro de A, tem em seu favor o direito de usufruir, por exemplo, de uma pensão por morte, recebendo aquilo que recebia o falecido companheiro agora em seu favor, como uma das maiores e melhores consequências da união estável. E tem mais, professor Diogo. A previdência privada funciona da mesma forma. A companheira, assim como a esposa, terão direito a receber a aposentadoria complementar. E esta aposentadoria complementar não só pagará a companheira ou companheiro o valor mensal do benefício, como se for ao caso, devolverá a esta pessoa o valor ainda existente em favor do falecido. Por fim, existem outras relações também, professor Diogo, que são muito importantes. As relações securitárias, a primeira pessoa que está intimamente ligada ao cidadão com quem vive em união estável é aquela que sobrevive e que permanece na união. E esta pessoa é também protegida em relação aos planos de saúde que ambos tinham em conjunto. Esta pessoa também será beneficiada pelos contratos de seguro de vida, caso existam, como companheira, independentemente de qualquer cláusula, a não ser que haja um contrato específico de seguro de vida que beneficie outro sujeito. Esta relação da união estável, portanto, é muito, muito forte, ao ponto de proteger economicamente, socialmente e afetivamente as pessoas que participam dessa relação.